Pessoal, eu tô aqui ó, no bar de Quininha, certo? Aqui na Pedra do Reino, bem pertinho da Pedra do Reino Só eu saio, entro lá na porteira e já tá no bar de Quininha, né? Eu passei na casa da cunhada dela pra entregar essa cesta básica, né? Só que a cunhada dela não tava, aí eu disse, não, vou deixar com o nininho Que o nininho entrega pra ela, certo? Foi pra onde? Pra Rua? Foi, foi vacinar as crianças Ela tem quantos filhos? Tem cinco Cinco filhos? Cinco filhos Aí vive de quê? De Roça, Bolsa Família? Roça e o Bolsa Família, né? É, né? E outra, toda vez que eu venho aqui, eu ligo pra nininha Para ela fazer o almoço pra gente E geralmente a gente quando vem pra cá Sempre tem essa parada aqui especial Que ela faz uma comida típica sertaneja, né? É como diz a história É, é verdade Comida caipira, né? Caipira, sim Tem tudo Hoje, a gente não... A gente cheguei um pouco tarde E ela não tinha galinha Aí o quê? A gente pedimos ali Carne de porco Baião Cuscuz Macaxeira Um refejeira de lei Uma aluninha gelada Né? E vou deixar aqui pra vocês É... Agradecendo primeiro a... Alcem Madeiras Lá de Serra Tarela que doou essa cesta básica Ele fez alguma doação pra mim E agora eu tô entregando essa cesta básica Muito obrigado Deus abençoe você É, gente Aqui é o ponto turístico, né? A Pedra do Reino O restaurante Tempero do Reino E o meu número pra contato Pra reservar a sua comida É 879-9195-5133 Como? Vai de novo, vai de novo 9195-5133 É isso aí Isso é o telefone Se vocês quiserem vir aqui Pra visitar a Pedra do Reino Quando vocês saem do lugar que vocês estão Geralmente vocês saem de Belmont Ou então de Serra Talhada No lugar mais perto aqui Aí liga pra Nininha Nininha faz o almoço Aguarda vocês aqui Numa recepção maravilhosa E muito obrigado Quando eu chegar aqui Ela me deu um abraço É Agradecendo pelo trabalho que a gente faz Que ela acompanha o canal também Com certeza E é muito prazeroso pra mim Chegar aqui e receber um abraço Não só seu De pelas pessoas que curtem o canal Que é muito prazeroso Esse trabalho que a gente faz E ver a felicidade Do próximo Então mostra lá a comida lá Ali é só O básico É só o básico Tem muito mais coisa que ela bota Muita mais coisa Aí é só o básico Agora Nininha muito obrigado Não para o vídeo não Agora eu vou sentar ali Vou comer E daqui a pouco nós parto Então Deus abençoe vocês Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E aí tá Entregue a cesta Deus abençoe vocês E liguem pra ela Viu Que aqui é um lugar especial Pensa na energia boa que tem aqui Energia maravilhosa Maravilhosa Eu até fiz um Um story ali Falando um pouco aqui Quando você chega assim Tem lugar que você chega Que você sente A energia negativa É verdade E aqui você chega aqui Você sente uma energia positiva Uma paz Uma tranquilidade Um vento Favorável Fique Deus com Deus Um abraço para todos vocês De Belmonte São José Belmonte Isso aqui pertence a Belmonte Eles que cuidam Eles que fazem festa É vento Todo ano tem Qual a data? No último domingo de maio No último domingo de maio Tem isso aí Blanda Tem tudo Tem tudo Com a rata E é boa E festa Festa boa mesmo E o lugar especial é aqui Em Quiminha É show papai Cuida